Salve consumidores! Hoje o papo é sobre o iPhone XR. Com o lançamento do iPhone 14, existe aquela expectativa de queda de preço. E é aí que o XR vem para o nosso radar. Será que ele está valendo a pena? Vem comigo! O XR é o celular da Apple que tem um preço atrativo e ainda é considerado um dos melhores iPhones para quem não quer gastar muito. Mas será que não estaria ultrapassado? Uma pergunta que eu recebo muito dos nossos inscritos é Ah, o XR roda isso, roda aquilo. Será que ele é bom para jogar? O que eu te falo é o seguinte, ele tem muita potência, ele tem bom desempenho. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu te garanto é, ele roda a maioria das coisas que tem no mercado. Até mesmo porque a resolução da tela dele não é nem Full HD. Então não é uma tarefa absurda rodar os jogos de uma forma agradável aqui no XR. Aproveitar que a gente começou a falar de desempenho, a tela dele não é Full HD. Então isso é um detalhe importante para que você saiba, para você que está ligado em resolução. Tem gente que nem repara a diferença. Até mesmo deste outro detalhe que eu vou te contar. Essa tela aqui do XR, ela é IPS. Ela não é aquela tela famosa de AMOLED, OLED, que tem nos iPhones mais legais, né? Na linha X, é o XS e o XS Max, se eu não me engano, que tem tela OLED. E o X também, confirma para mim aqui nos comentários, consumidores. Mas o XR não tem. E repete aí a receita no 11, né? A gente inclusive vai falar do iPhone 11. Tem vídeo comparando o XR com o 11. Já vou aproveitar e vou deixar aqui para você ver de todos os ângulos. E vamos cercar. Será que vai valer a pena ou não o XR? Se for falar de desempenho com o iPhone XR, ele demonstra fôlego de sobra para os dias atuais. O A12 Bionic mostra resultados superiores ao Snapdragon 778G, presentes no M52, no A52s 5G, no Moto Edge 20 e no Realme GT Master. O consumidor, a gente sabe que não é só essa parte do hardware que importa na hora de rodar todos os aplicativos e jogos, né? Não é só ter um chipset mega poderoso. Aqui neste Apple, nós temos só 3GB de RAM. Eu sei que eu já expliquei em outros vídeos de iPhones que na Apple, ela não precisa ter vários GB de memória RAM. Que o iOS é muito bem otimizado. Então mesmo tendo 4GB de RAM, um iPhone, pô, tá legal. É diferente do Android que a gente já tá buscando 6 ou 8 ou até mais, né? Mas no caso do XR, 3GB de RAM já vão mostrar cansaço. Outro dia eu fiz alguns testes aí, não só no F3, mas em qualquer Android, fácil de perceber como que a memória tá ficando escassa. Os aplicativos querem armazenar cada vez mais coisa pra executar tudo ao mesmo tempo. Então hoje eu te digo, pra jogar hoje, talvez você não sinta muita diferença. Mas a gente tá chegando no ponto que mesmo pra ter um iPhone, você vai ter que ter no mínimo 4GB de RAM. Já em câmera, mais um show de desempenho. Apesar do sensor solitário, o XR grava em 4K 60fps. Função que muitos celulares de 2 mil reais não tem. A exemplo de alguns Xiaomi's. Aqui, nada além do esperado. Muita qualidade na hora de tirar aquela foto pro seu Instagram, que é a praia dos iPhones. Ou até mesmo gravar um vídeo pra registrar os momentos que você desejar. Não tem como, né? Consumidor, câmera de iPhone costuma ser referência. A gente já até soltou alguns testes. Vou deixar outro card aqui de duelo do XR com outros celulares. Tem duelo com o F3, com o Poco F3, por exemplo. A gente soltou até no Instagram. Com poucas fotos, já dá pra perceber que a vocação dos iPhones tá muito relacionada ao uso da câmera. Ainda mais quando vai usar o Instagram. Perde menos qualidade, tem uma fluidez maior. Então, nesse caso, mesmo sendo uma câmera só, ela é bacana. Fica devendo ter as funções, por exemplo, de desfocar. Ele vai fazer ali por software, não vai ficar tão legal. Quanto um celular que tem uma câmera exclusiva pra fazer isso. Analisando os preços, o iPhone 11 traz o que falta no XR. Tem mais memória RAM, um sensor a mais na câmera, o ultra-wide. E mantém um bom desempenho. Sendo uma opção que pode oferecer um ciclo maior de uso. Aí é que tá a história. Se você tem o iPhone XR, eu acho que você não tem que se desesperar pra pegar o iPhone 11. Porque o que ele tem a mais ali é um pouquinho. É um pouquinho significante, significativo. Claro que é. Só que não vale a pena você perder dinheiro fazendo essa transação. Se você não tem iPhone, aí pensa sim no iPhone 11. Para, 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 que tem um recado muito importante pra você, consumidor. Enquanto a gente tava gravando esse vídeo, a gente viu que na Amazon o iPhone 11 entrou em promoção. Com um preço muito bom. Então fiquem ligados nos links da descrição se você quiser comprar o iPhone 11 por um preço bem justo, hein? Vai lá, continua o vídeo. Ele pode ser sim uma opção melhor do que o XR. O ciclo de uso dele vai ser um pouquinho maior. Porque já que ele tem mais memória RAM, tem uma câmera melhor, você vai ficar um pouco mais de tempo com ele. Ele vai demorar a travar, né? Porque ele tem mais memória RAM. Agora, se você não tem um iPhone e achou aquele XR baratinho, pode ser que valha a pena. Mas fiquem atentos aos cuidados que você tem que ter na hora de comprar o iPhone, hein? Pra gastar na casa dos dois mil reais, o XR pode até ser uma opção bem atrativa, tá? Mas depende. Se o 11 for encontrado no preço certo, pode valer mais a pena. Mas vamos aos cuidados. Observe a saúde da bateria. Se ela estiver muito baixa, você pode ter dores de cabeça com pouca autonomia. iPhone 11, você tem chance de pegar novo ainda. Você ainda encontra no mercado lacrado. O XR é usado. Usado, de vitrine, do jeito que você quiser chamar. Então dá uma olhada na saúde da bateria. Aí tem muita gente que fala, ah, a bateria é original ou não é original. Original ou não é original. As vezes até a bateria que não é original pode durar muito, tá? Não significa que ela não é original, que ela vai ser horrível, não. Mas tem baterias e baterias, tá? Então toma cuidado. Outra dica é, fiquem de olho na loja que vocês estão comprando. Tem que ser um lugar de confiança. Há exemplos dos parceiros que o nosso canal tem. Se você assistir outros vídeos de iPhone, você vai ver que nós fazemos boas indicações. Então fique de olho no canal Tecnologia Incrível. Se você quiser comprar em lojas, com tranquilidade e segurança. Ó, se liga no preço, hein? Porque pode ser que o 11 valha mais a pena. Mas se você tiver dúvida, você já sabe aonde que você tem que vir, né? Aqui nos comentários. Vamos conversar sobre essa possibilidade. Será que vale a pena? Tem muita gente trocando o Android usado e voltando uma grana pra pegar um XR. Você que tem um Poco X3 Pro, você que tem um F3, será que vale a pena? Você que tem um Redmi Note 11, trocaria pelo XR? Deixa aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Tecnologia Incrível. O papo é sobre o XR. E já sabe, quer continuar essa conversa? Entre em contato com a gente. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.